Ih, o bagulho é doido E aí o garoto no minato, tô eu, tô rodo e eu tô vindo errando Só de sabor E aí o garoto no minato, tô eu, tô rodo e eu tô vindo errando O DJ tá comendo todo mundo E aí o seu maneiro, agora vocês se foderam E eu, eu, tô rodo e eu, tô rodo e eu, tô rodo É muito bom fuder, é muito bom transar Então traz a menina, a putaria vai dolar É muito bom foder, é muito bom transar Então traz a menina, a putaria vai rolar Aí otário, encosta na parede, o teu robô foi Calma aí novinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru, vem chupar minha bucetinha Calma aí novinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru, vem chupar minha bucetinha Chupa, 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 chupa a bucetinha Pra picar e entrar tudinho Chupa, 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 chupa a bucetinha Pra picar e entrar tudinho Novinho vem voltando, a pica tá entrando Eu tô ficando louca, eu tô quase gozando Só tá boa! Máquina de sexo é o sangue igual animal Machatuba de mexica do bom de sexo anal Moleque plebói, banqueiro sexo anal A chatuba de mexica com a menina de geral Láramos de redes, viemos pegar mulher A chatuba de mexica do bom de do Nike é A chatuba come cu e depois come xereca Rancacabá é o bom de descareca Máquina de sexo é o transigo animal A chatuba de mexica do bom de sexo anal Moleque plebói, banqueiro sexo anal A chatuba de mexica com a menina de geral Máquina de sexo anal Obrigado.